Música Comunidade na Autoridade Local Laga, Russo-Governo Atoriativa Fato em Produção Tua Aguardente Iralaga. Eu visite o Ministro do Comércio na Indústria da Fato em Produção Tua Aguardente Antigo, Nebelocalize Iralaga, Município Baugau, Comunidade na Autoridade Local Sira, Russo-Ministro do Comércio na Indústria, Atoriativa Fato em Produção Tua Irafat em Referência. Agradeço a sua excelência Ministro do Comércio e Indústria em equipa Tona, que propostou a sua administrador posto administrativo Laga Nebel que dirige a sua excelência. E que é muito importante a minha comunidade que a gente pode fazer uma condição errada e que a gente pode pagar uma condição errada uma condição errada com a equinção que eu e tenho que ser na minha comunidade. Eu não sei. 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 Nós temos que pedir o propósito do Ministério do Turismo para fazer isso. Nós consideramos que nós é uma história. Nós temos que pedir o Ministério do Turismo para o Ministério do Turismo. Nós temos que ter que ter o Ministério do Turismo e o Ministério do Turismo. Nós temos que ter o Ministério do Turismo para o Ministério do Turismo para o Ministério do Turismo para o Ministério do Turismo. Nós temos que ter o Ministério do Turismo para o Ministério do Turismo para o Ministério do Turismo para o Ministério do Turismo.